E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer o review do aerógrafo BC-60 da Steula, que é um aerógrafo bem conhecido, é muito fácil de achar aqui no Brasil, então eu resolvi comprar um pra testar. Esse teoricamente é o aerógrafo topo de linha deles. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra Pintando Miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. E eu já vou pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então, bora ver como ficou mais esse review! Bom, então essa aqui é a caixa que vem, o aerógrafo. Como eu já mencionei, esse aqui é o BC-60 da Steula. E ele se subdivide em outros dois modelos, um com agulha 02 e o outro com agulha 03. No caso do meu aqui, é o com agulha 02. O reservatório dele tem a capacidade de 9 mililitros e a pressão de trabalho é de 15 a 50 psi. No site da empresa, eles falam também que esse aerógrafo segura tintas à base de solvente. Mas no caso aqui, eu só vou usar tinta à base de água mesmo. Tudo que vocês estão vendo aí é o que vem dentro da caixa. Não tem nada além disso. Tirando o manual que tá ali pra baixo, não dá pra ver direito, mas ele tá ali. Vem a chave, o aerógrafo e um negócio embaixo que é pra você plugar alguns tipos de mangueiras de borracha. Que eu também não vou usar, que não é o tipo de mangueira que eu uso. E rapidamente, só pra vocês entenderem as diferenças entre os modelos. É basicamente esse regulador de ar que tem embaixo ali do aerógrafo. Esse é um que só tem nesse modelo BC-60, né? Ele consegue regular a quantidade de ar que vai passar pro aerógrafo. Não sei se é tão útil assim. E na parte de trás do aerógrafo que tem a regulagem de quanto você pode puxar a agulha pra trás. Que vai definir o quanto que vai liberar a saída ali no bico, né? Quanto mais pra trás, mais tinta vai entrar. E se você quiser limitar essa tinta em algum ponto específico, você desrosqueia a parte de trás. E rosqueia ela que ela vai aumentar ou diminuir esse tamanho máximo que você vai conseguir puxar o gatilho. Uma outra coisa exclusiva desse modelo é essa abertura que tem na parte de trás. Que permite que você solte a agulha com mais facilidade. E isso permite com que você consiga tirar ela de uma maneira um pouco mais ágil, pelo menos na teoria. Na prática eu acabo tendo que desrosquear tudo ali mesmo e tirar porque acaba sendo mais fácil. Agora eu vou testar o spray do aerógrafo. Eu comecei com um wash nacional da Arsenal Craft que já tem uma consistência pronta pra ir pro aerógrafo direto do pote. Mas como o pigmento não é tão forte, ele tá meio fraco aí no vídeo. Mas falando do spray em si, ele fica bem suave como esperado. E ele pulveriza a tinta por igual. Então o spray é bem uniforme. Uma coisa que eu reparei é que ele não consegue manter o spray constante. Às vezes ele dá uma leve oscilada. Olhando parece que às vezes não chega ar de maneira uniforme no bico. E na hora de pulverizar ele dá essa leve oscilada. E dependendo do que você estiver fazendo isso pode atrapalhar. Principalmente se você tá numa puxada de gatilho longa que você precisa que ele corra por um pouco mais de tempo. E eu sei que essa oscilação não vem por causa do meu compressor porque isso não acontece nos meus outros aerógrafos. Tá acontecendo especificamente com esse. Além disso meu compressor tem um tanque de ar que consegue manter o fluxo estável por muito mais tempo. Agora eu vou fazer o teste utilizando tinta acrílica. Eu vou diluir ela somente utilizando água. Essa tinta é da Acrylex. Com a tinta acrílica também ele tá fluindo muito bem quando ela está corretamente diluída. Lembrando que esse bico é 0.2. Então você tem que diluir de acordo com isso. Não adianta pôr a tinta grossa e colocar a culpa no aerógrafo. Mas voltando nesse problema da oscilação na hora de você pulverizar longas gatilhadas. Eu acho que é um relacionado a válvula que tem embaixo do aerógrafo que controla a entrada de ar. Eu acho que ali tem um ponto meio que certo pra você deixar porque senão você vai ter esse problema. Se você fechar muito ele não vai jogar o suficiente. Se você deixar muito aberto ele fica mais oscilante. Então tem um ponto ali meio certo que você vai ter que descobrir testando o seu aerógrafo. Sinceramente não gostei muito disso. Ele devia funcionar igual em todas as aberturas. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho ruim nesse aerógrafo. Que é o mecanismo da ponta do aerógrafo. Antes disso aqui eu tava tentando abrir o aerógrafo e não tava conseguindo porque tava muito apertado direto de fábrica. E se você tiver esse problema basta você pegar uma toalhinha igual eu fiz aqui. Soltar levemente com o alicate e depois você termina de desrosquear com a mão mesmo. Mas eu queria falar dessa ponta aqui. O jeito que todas as pontas são feitas na maioria dos aerógrafos que são vendidos aqui no Brasil. É essa micro peça de um material não tão bom. E que você tem que rosquear numa micro rosca. Essa peça pra você quebrar é muito fácil. Se você tiver soltando e colocando ela. Se ela tiver um pouco grudada por causa de tinta ou primer que você colou lá dentro. As chances de você quebrar são muito altas. Então a minha dica aqui é não tire essa ponta de forma nenhuma. Tenta evitar a todo custo. Só se ele entupir de uma forma muito pesada que você precise mesmo tirar. Você tenta tirar e tire com muito cuidado porque as chances de quebrar são muito grandes. E também você tem que ter cuidado na hora de apertar. Porque se você apertar com muita força também vai quebrar. Eu tinha acabado de comprar eu nunca tinha usado esse aerógrafo. Ele tava desse jeito que vocês estão vendo na ponta. Eu acho que isso é tipo um selante pra vedar melhor. Só pra vocês terem um parâmetro. Olha como é o mecanismo de ponta de um aerógrafo mais topo de linha importado. Tá vendo que a ponta não tem rosca. Ela é uma peça muito maior e mais sólida. E ela é um encaixe que é preso através da rosca da tampa da ponta. Inclusive essa minha tá bem suja. Eu preciso limpar ela. Esse é um mecanismo que faz toda a diferença na durabilidade do produto. E é muito melhor do que aquela pecinha minúscula que quebra só de olhar. Outra peça que é extremamente chata nesse aerógrafo é essa pecinha que fica aqui atrás do gatilho. Que serve pra você empurrar a mola que puxa a agulha pra trás. Ela também é feita de um jeito que é muito infeliz e muito difícil de tirar e colocá-la de volta. Eu não consigo sem pinça colocar isso aí de volta quando tira. O pior é que eu nem acho que esse é o tipo de coisa que influencia na qualidade em si da pintura que você vai fazer. Mas é o tipo de coisa no projeto. É uma coisa muito ruim quando você tá, por exemplo, tirando a agulha e isso cai sem querer. E você tem que perder um tempo pra tentar colocar, encaixar essa peça aí de volta. Porque ela só entra de um jeito certo ali. Tem que tá na posição certa. Você tem que pegar bem na pontinha dela com a pinça. Enfim, é muito chato. Isso podia ser facilmente evitado se a peça fosse um pouquinho mais comprida pra cima. De forma que você conseguisse manusear ela somente com seus dedos. Como é, por exemplo, nesse meu aerógrafo da Badger. Tá vendo que a peça tem essa garrinha extra em cima? Isso aí ajuda totalmente a você manusear a peça e quebra um galhão quando você precisa tirar e pôr ela. É uma coisa muito simples e muito efetiva. Os cuidados de limpeza que você vai ter que ter com esse aerógrafo são um padrão pra qualquer aerógrafo. Tirando o lance da ponta que eu falei que vocês vão ter que ter cuidado extra caso vocês precisem remover ela. De resto, pra você limpar o aerógrafo, basta você jogar um vidrex dentro ali e dar uma borrifada. Ou jogar água mesmo. E fazer como eu acabei de fazer, passando um pincel ali na ponta pra tirar o excesso de tinta que tenha ficado. Bom, resumindo, o aerógrafo tem como ponto negativo aquela pecinha que fica atrás do gatilho. Que é algo chato, mas dá pra você lidar com isso. E um ponto mais grave que é o bico, que se você quebrar você vai ter que comprar outro. Mas felizmente é possível comprar avulso. O lance da regulagem de ar embaixo do aerógrafo eu também achei um ponto negativo. Porque ele só funciona meio que numa posição certa. Se você abrir muito ou fechar muito não fica legal. Mas eu acho que uma vez que você travou ali numa posição também você não vai ficar mexendo toda hora. Se você for usar ele pra passar primer, verniz, camada base, zenital highlight e fizer algumas transições básicas em áreas um pouco maiores. Com certeza ele vai funcionar bem pra isso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente com esse aerógrafo é que se você for analisar os concorrentes. É meio que todo mundo igual, tem todos esses mesmos problemas. Porque meio que todo mundo fabrica do mesmo jeito o aerógrafo. Pelo menos desses que são vendidos aqui no Brasil. Excluindo da equação a Iwata Ennis que é especializada em aerógrafo, mas ela traz importado do Japão. E os preços deles variam de R$ 1.200 até R$ 2.000. Ou seja, é uma diferença muito brutal. Eu sei também que existe uma marca chamada GAT de aerógrafos aqui no Brasil. Mas eu sinceramente não acho que eles valem o que custam. Eu sinceramente nunca testei eles, mas olhando não parece que eles vão ser muito melhores. Se você tiver algum aí que quiser me mandar pra review, eu aceito pra poder fazer o review. Eu sinceramente não recomendaria esse modelo específico que eu peguei. Eu acho que o BC61 que não tem a válvula de ar embaixo é mais barato e é exatamente igual. Essa válvula de ar extra mais atrapalha do que ajuda. Então é melhor pagar menos, não ter essa encheção de saco e vai ter um aerógrafo que faz as mesmas coisas. Se você é uma pessoa mais experiente em aerógrafo, já tem bastante prática e vai precisar ele pra trabalhos bem pequenos e que você tem que puxar pouco ar de cada vez. Aí acho que vale a pena você investir e pegar um aerógrafo importado mesmo. Porque aí você vai ter uma pulverização mais constante e confiável. Se você estiver começando agora com aerógrafo, eu acho muito difícil você perceber qualquer uma dessas diferenças que eu mencionei. Eu espero que esse review tenha sido útil pra vocês. E se você curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!